Emoção, sedução, paixão e uma inacreditável condição pra você. Só na Fiat. Carro novo, bolso cheio, é na Fiat. Traga seu carro usado, saia de Fiat zero e com até 5 mil reais no bolso. Se seu carro for um Fiat, até 10 mil. Isso mesmo, dê seu usado de entrada e saia da Fiat de carro novo e bolso cheio. E ainda avaliando seu carro com base na tabela FIP. Na Fiat você tem muito mais.